E a gente fala agora sobre os desdobramentos do caso Ana Sofia. Ontem moradores encontraram ossos próximo ao local de buscas pela menina. A repórter Renata Fabrício tem os detalhes para a gente. Isso mesmo, essa ossada foi encontrada no final da manhã desta quinta-feira por moradores na zona rural de Bananeiras. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse local não fica tão próximo assim ao local onde o corpo de Tiago foi encontrado na semana passada. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros, esse material trata-se de fragmentos de costela. Vamos ouvir o que diz o comandante do Corpo de Bombeiros da região de Guarabira, Fernando Lima. Boa tarde, então. Foram encontradas algumas costelas, na verdade. Não foram encontradas outras partes do corpo. Por isso que não dá para a gente determinar se é uma ossada humana ou não. Foi encontrada por populares e entraram em contato com a polícia que foi prontamente ao local. O local está isolado, aguardando a perícia. O superintendente da Polícia Civil da região de Guarabira, Luciano Soares, também deu detalhes de quais serão os próximos passos da investigação da Polícia Civil. Isso. O local vai ser periciado agora, nesse momento, e esse material deverá ser coletado. Ainda é muito cedo para afirmarmos que é uma ossada humana, mas aí será feito esse trabalho pericial. Pois é, ainda não dá para saber se essa ossada é humana ou animal. O Instituto de Polícia Científica confirmou à nossa produção que até a próxima semana pode ter um resultado sobre isso. Caso a ossada seja humana, esse trabalho para a identificação de DNA pode levar até dois meses, porque trata-se de ossos, fragmentos de costela, não tem papilas dérmicas, não tem impressões digitais. O local onde a ossada foi encontrada já foi liberado pela polícia. Renata Fabrício, para o Em Dia. E ontem à noite, inclusive um desses delegados envolvidos nessas investigações, chegou a dizer que está mais para osso de animal. Mas precisa examinar, precisa saber, né?